Música Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Viva Brasil! Dias melhores virão Estamos aqui no encontro de líderes em Itacoaxetuba E cartão da CIAG Grupo Mais Vida Com Presbítero Daniel Moreira A paz do Senhor da Assembleia de Deus Madureira do Campo de Mogi das Cruzes do meu amigo Pastor Gilberto de Paula Paz Senhor Pastor Gilberto de Paula também Deus abençoe Temos a honra de receber aqui Presbítero Daniel Moreira Qual a importância da unidade do Corpo de Cristo? Presbítero Daniel A importância ela é muito grande E fundamental para nós É o que nós estamos fazendo hoje Nesse dia de sábado Reunido E conhecendo mais o povo de Deus Então estamos aqui Verdade Fala um pouquinho também sobre o seu ministério itinerante Qual é o trabalho que você faz na igreja? Libertação? Como é que você trabalha? Então nós somos ali do campo do Madureira Campo de Mogi Nosso pastor presidente Gilberto de Paula E Sou itinerante do campo né E fazemos a obra aí ganhando almas para Jesus Já está passando aqui pessoas que querem convidar você para ir Mas pode falar o seu telefone 011 96624 9588 Para levar você em evento Há quanto tempo você já aceitou Jesus? Eu Da verdade Pastor Roberto Eu sou de berço né Mas Que privilégio É Mas quantos anos já tem Você já tem com a sua idade? A minha idade Hoje eu sou 45 anos Mas não parece Eu tenho 30 né Corpinho de 30 Diz pra gente 45 anos na presença de Deus Firme na presença de Deus Porque as vezes tem crente ioiô né Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo A importância de estar firme na presença de Deus Pregando, trazendo a palavra de Deus Uma palavra genuína É verdade Estamos aí fazendo a obra aí do Senhor É um prazer Prazer mesmo Porque Não tem preço né pastor Ganhar almas né Quem ganha almas sabe É a Bíblia diz É verdade E estamos aqui obedecendo o ídio de Jesus Marcos capítulo 16 Versículo 15 Diz e ídio por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura Então louva a Deus pela vida aqui Presbítero Marcos Presbítero Daniel Moreira Da Assembleia de Deus Madureira Do Campo de Mogi das Cruz Deus te abençoe Amém A gente que agradece Deus abençoe a todos Deus abençoe pastor Programa Viva Brasil Dias melhores virão Assine a Fé Flix e ganhe 30 dias de degustação gratuitos Em um portal que usa tecnologia a serviço do reino Só a Fé Flix possui filmes exclusivos e conteúdos interativos E você pode cadastrar a sua igreja e receber receitas compartilhadas Tudo isso com muita tecnologia Permitindo transmissão multiplataforma Venha para a maior plataforma de evangelização Venha para a Fé Flix Olá, tudo bem? Quero apresentar para vocês o mais moderno modelo de negócio Seja muito bem-vindo a Prime IVL Meu nome é Patrícia Caetano Atuamos em diversos segmentos Como café funcional Saúde e bem-estar Cosméticos Perfumaria Infravermelho longo E temos ainda uma linha exclusiva Eu disse exclusiva Vamos começar pela linha de café funcional São produtos que auxiliam na redução de peso E trazem mais de 40 benefícios para a saúde Bom demais, não é? Podendo destacar que o produto ajuda a acelerar o metabolismo Dá mais disposição e energia Auxilia no emagrecimento Contribui para a redução do colesterol Auxilia no tratamento da hipertensão Auxilia no melhor funcionamento do intestino Auxilia na redução das taxas de glicose do sangue Entre outros benefícios E falaremos em nossos treinamentos de produtos Temos três versões de produto Café, caputino e achocolatado Uma delícia Bom, todos zero açúcar, zero glúten e zero gordura Isso mesmo São latas com 300 gramas e um sabor irresistível Esta é a mais nova linha da Prime IVL E já é um sucesso Auxilia no tratamento da hipertensão 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 Auxilia no tratamento da hipertensão